Interessante que assim, eu consigo trabalhar normalmente com a engine no módulo, enquanto eu estou fazendo o download aqui do Unreal Tournament Alpha, que é a nova versão ali do Gameplay, que já está até aqui finalizando, que em breve vai estar lançado oficialmente. Enquanto isso, eles estão aí, permitindo que nós possamos não só estar utilizando, usufruindo do conteúdo, né, como veículos, personagens, enfim, do gameplay, né, distribuído em projetos, né, devido às pastas no Content Browser, ou seja, já ensinou o conteúdo, como também nos permite aí, estar, poxa vida, usufruindo a parte fun, né, a parte divertida com a jogabilidade do GameUnreal Tournament, e tendo acesso aí aos modelos 3D, blueprint, películas, arquivos de som, etc, e tal, possuma todo o projeto aí da versão Beta Alpha, tá ok? Vamos voltar aqui, olha só, vamos voltar para o nosso editor de partículas, depois dessa dica, tá, que ficou aí para você, que deseja, que é fã do GameUnreal Tournament, se for aí, no seu ecrã, né, no seu navegador, quando, ano em ano, você vai abrir a ONU Engine, tá, dá um pulinho aqui na ONU Engine, e aí você vai estar conseguindo baixar, aí, a próxima versão, na sua fase Beta ainda, né, voltando para o nosso editor aqui, Voltar a explicar algumas coisas, que só são conceitos fundamentais, você já deve ter visto isso nos vídeos antecessores, né, da versão da UDK, né, na aula 0, Toda emissora tem um tempo de vida, ou seja, ele nasce, se propaga, né, que ele é um propagador, essa é a grande verdade, o grande conceito, e se finda, não importa se seja de forma gradativa ou abrupta, ou seja, né, de forma aí, rápida, Mas, ele tem um tempo de vida, e você consegue definir, esse tempo de vida aqui, com base, olha só, na forma de distribuição, constante flutuante da distribuição, vamos alterar para vocês verem, Olha só, eu quero, eu quero que você, se atenha a mecânica, tá, eu não estou me focando na direção de arte, ainda, tá, vamos fazer sim, aí, produtos muito bem resolvidos, como simulação de fogo, chuva, água, trovão, relâmpago, e tudo mais, mas, pelo menos, é para que você entenda o conceito, o fundamento, se não, não vai conseguir, aí, não está fazendo nada, ó, Tempo de vida da partícula morreu, acabou, tá, ó, curva, é, curva constante, flutuante de distribuição, Deixa eu voltar a minha versão aqui, para só um segundo, eu, particularmente, eu, 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 prezo muito o nosso idioma, né, mas, e, Como muita coisa, é, que vindo em inglês, traduzido ao pé da letra, fica sem sentido, e, tem muito jargão técnico, também, Eu, prefiro voltar ao inglês, então, vem aqui, em editar, preferência do editor, né, aí, você tem aqui, ó, região e idioma, né, Região e idioma, português, tem, por que que tem esses idiomas aqui, porque são os mais utilizados, Os, que são os, os, os lugares que mais utilizam a tecnologia, tá, então, chinês, coreano, espanhol, inglês, português, Japonês e árabe, tá, vou colocar no inglês, perfeito, Agora sim, agora sim, fica melhor, então, forma de distribuição, né, é, distribuição, é, de partículas por parâmetro, Então, o que que acontece aqui, por parâmetro, ó, primeiro lugar, constante, flutuante, tá, distribuição, Isso significa que vai haver o que, é, é, de forma aleatória, com base no valor que eu coloco aqui, Olha só, que eu coloco aqui, por exemplo, 5, vai haver, é o tempo inteiro de segundos, que vai durar a vida do meu emissor, tá bom, Então, já tá, isso é bem claro, tá, isso com base no, deixa eu arrastar aqui, eu sempre gosto de trabalhar com as, com as, com as abas soltas, né, Isso, perfeito, vamos aqui, vai, perfil, é, required, spawn, tá, lifetime, que é o tempo de vir, ok, Então, o que acontece, de acordo com a distribuição, tá, isso aqui é um tempo, não em segundos, tá, Mas é um tempo baseado, na quantidade, de, emissores, tanto que se eu coloquei aqui 0,0, olha só, ele praticamente nasce e morre, praticamente nasce e morre, Vou colocar 0,5, olha só, já, já consegue ter, poxa vida, aí cê fala, ah, porque ele tem que ter, ah, ah, não caro partícula, chegar longe, Seja um tiro, um laser, um projeto, chuva, qualquer coisa do gênero, precisa ter um tempo de vida razoável, exatamente, senão ela não consegue ir muito longe, tá, vou jogar 2, agora já está conseguindo mais 2, então se isso aqui fosse para estar simulando fogo, fumar alguma coisa, teria que ter aí, estaria mais ou menos em 2 pontos sim, então é 6 pontos decimais, que você pode deixar isso bem claro. King Break, olha só, é a possibilidade de haver quedas no final, ou seja, de suavizar o fim, vamos dizer assim, da finalização do tempo de vida aí, da partida do emissor, ok? então só para deixar isso claro para você, então essa é uma forma de distribuição do tempo de vida, tudo isso daqui, abordar um life time, ou seja, tempo de vida, é relacionado ao que o próprio nome diz, tempo de vida, mas aqui são as formas que esse tempo de vida vai variar, então tem a fluturante constante, constante por curva, então, que é de forma sedente aqui, e aí eu determino se vai ser em loop, tá? consigo colocar pontos nós, olha só, aqui eu consigo criar, são formas de criar variações de entrada, saída, ou seja, início e fim, ó, e aí se você não estiver chegando bem, eu só vim aqui na aba, olha só, a rev tangent, a rev tangent seria o quê? a chegada, o tempo de chegada da partícula, e o tempo que ela é deixada, tá? vamos dizer assim, tempo de saída, na livre é deixar, né? a rev é chegar, ok? e se a intercalação vai ser linear, auto constante, usuário, por break, ou seja, por quebra, ou por auto clamp, que é a auto curvatura, não se preocupa em declarar tudo isso que eu estou mostrando, mas entenda a mecânica e a funcionalidade, tá ok? ó, aqui é base no posicionamento, e você vê que a forma que distribui, que é distribuída, olha só, que é distribuída a partícula, ela alterna, ela muda, esse zoom aqui eu estou dando com o botão esquerdo do mouse, tá? só para que você saiba, ok? você pode deletar o que você criou, tá? ó, inserir, deletar, ou duplicar, olha só que legal ó, para deletar só vem aqui na lixeirinha, ó, tá bom, perfeito, ó, deletei, posso fazer alterações aqui, ó e aí eu tenho a quarta, que é, é, ponto flutuante por parâmetro, que aí eu defino o mínimo e o máximo, olha só que legal, você vê que a forma de distribuição já, já, já mudou, já mudou, o mínimo e o máximo, isso de entrada, valores de entrada e o mínimo e o máximo de saída, também aceito valores de, é, poxa vida, negativos, tá? a... Propagação por tempo de segundo normal, absoluto ou direta? aqui vai mudar também a forma que a partícula, é, poxa vida, é distribuída, olha só que diferença, olha só então, tem nuvens, você pode olhar por aqui, né? olha só que diferença, por quê? Porque eu mudei como direct, ou seja, direto, ó, colocar aqui como normal, olha, nem propagou, olha só, por quê? Ó, é, você vê que apenas como direto, aí ele fez alguma coisa, né, ó, aqui eu mudei a constância, deixa eu mudar aqui. Então, aqui eu consigo parametrizar valores com entrada, mínimo e máximo, e mínimo e máximo de saída, bem como módulo de distribuição, que é o barão molde, tá ok? Esse aqui, você vê que no normal, ele praticamente fica o quê? Morto, né, ele não, olha só, por quê? DPM, normal e ABS, ele só funciona quando eu tô com os parâmetros mínimo e máximo zerados, tá? Pra deixar isso claro, e, porém, direct não, direct ele acontece, porém, de forma, com base no que você definiu, em especial, nos parâmetros mínimo e máximo, aqui tá tudo zerado. Mas eu posso vir aqui, ó, ou eu digito o valor, né, como eu estou fazendo, ou eu venho aqui, ó, passo o mouse e defino os valores mínimos e máximo, ok? Então, só pra que você saiba disso, aí eu tenho aqui o uniforme, né, ou seja, seja de forma, uniforme não já tá falando, né, de forma aí proporcional, com base nos valores mínimos e máximos, tá? O que que é legal e interessante é que a mecânica com que a Endine, né, que ela hoje trabalha é a mesma de quando, desde a sua primeira versão. Eu comecei, era isso que surgiu o Endine no Brasil, em 2003, acho que a sua segunda versão, então assim, eu só tenho a dizer a vocês que a mecânica é a mesma, ok? Então, é incrível. O autosave do Downhill acabou de me analisar, que ele ia estar salvando um novo projeto, né, e perfeito, o tempo de vida, então, é o que? É um jogo de variações, só pra que você entenda, não precisa ficar decorando os comandos, não, eu não quero que você recorde, pra que você aprenda. Aqui no Lifetime, o tempo de vida, é o que? É nada mais nada menos do que parametrizar a forma do tempo de vida, na verdade, parametrizar a visibilidade, né, o escopo de visibilidade do emissor, tá? Então, esse campo aqui, o tempo de vida, se você desligar ele, tá, olha só, e o que que aí acontece? Por que que ele ainda é emitido? Ele é emitido, porém, é ignorado o tempo de vida, tá, essa é a verdade, agora, se você não quiser que esse emissor seja emitido, você pode fazer algo aqui bem simples, é só vir aqui e desligar, tá? Aí eu liguei, aqui é o nascimento, tá, o SPALL é o nascimento, tá, se é interpolado, se é constante, tá bom, não tem nada de ser vindo aqui, por isso que eu nem dei uma ênfase muito grande aqui, e aqui é a forma de distribuição, aquelas mesmas formas de distribuição que acabamos de ver com o tempo de vida, tem a forma com que é nascido, o SPALL é nascer, tá? Então, a mesma forma como você pode parametrizar o tempo de vida, você pode parametrizar também o nascimento do emissor, tá? E isso é importante por quê? Porque é o seguinte, uma, por exemplo, uma emissão de umas chamas é diferente da emissão de uma explosão, de uma granada, de um burrito d'água, de um, por exemplo, de uma fumaça, um jato de água, laser, por aí vai, ou seja, a forma com que ele nasce, e a forma como ele se distribui e continua de forma constante ou irregular, tudo vai decidir esse mesmo parâmetro, o SPALL e o LIFETIME, tá, ok? Que é o tempo de vida. Esse terceiro campo aqui, é o quê? O tamanho. Eu desliguei ele e sumiu, mas não é que sumiu, é que se eu não tenho definido o tamanho da partícula, simplesmente eu pocho a vida, é, é, não tem um parâmetro. E o que que é legal? Olha só, o start size, ou seja, o tamanho inicial, eu consigo aqui, tem os mesmos parâmetros de distribuição por vetor, o vetor seria o quê? Eu poder escalar o meu emissor com base de x, y e z, ou seja, eu posso aumentar a largura, olha só o que é legal, posso aumentar a largura, e aí tem aquele mesmo conceito de definição do plano de pesadão, aí você fala, ah, pera aí, então é aqui que eu vou definir, por exemplo, se eu vou fazer uma simulação de nuvem, de nuvem não, muito, de neve, ou de chuva, é aqui que eu vou definir, exatamente. Então aqui eu estou definindo em 3D, o tamanho da minha partícula, tá, não o tamanho do emissor, o som inteiro, detalhe, só comentar com vocês, isso aqui é um, nós estamos fazendo um estudo em cima de um único emissor, imaginem só os outros, onde você tem base, normalmente quando você vai simular fogo, você tem pelo menos 7 emissores, o período em nível de complexibilidade, você pode ter 30, 40, 50, até mais emissores, tá, então para você ver que a coisa é bem complexa. Ó, vou deixar como igual, proporcional, aí é só para o igual, tá, e aí a direção, tá, se é no diagonal o eixo x para y, x para z, y para z, ou x, y para z, tá, isso aqui é a direção, tá bom, ó, suavizada, quebra no final, tá, aqui, break, é quebra no final, tá, que dá aquela suavizada no final, tudo bem, aqui é a coloração, que eu posso, eu posso, é, interferir em termos de coloração, só para deixar um claro para vocês, ó, tá, então, se fizer esse daqui, por exemplo, cenário feimado, dá um aqui, ah, isso tem essa coloração aqui de coloração, em mudança de cor, tem em todos os isms, tá, velocidade, olha só, você tem um pouco muito importante, velocidade, tá, mas antes, deixa eu ver se eu explorei aqui todos relacionados ao tamanho, não, tem esses outros parâmetros aqui também, aqui é só a direção, tá, constância, ah, esse daqui, já é bem mais abrangente, só que para não ficar cansativo, para você, ah, para você conseguir, poxa vida, não só diluir o que vimos até agora e abordamos, mas para que você possa fazer suas próprias variações, vou dar continuidade aqui na parte do tamanho inicial, ou seja, initial size, na próxima aula, tá, ok, tudo bem, que vai começar com isso, cara, como eu recebi para o WhatsApp, eu li aqui no caminhão digital, tá bom, faça suas variações, não esqueça de salvar o elemento do projeto, bem como o mesmo, tá, ok, e até a próxima aula, inclusive, deixa eu pegar aqui e ver se ele termina de fazer o download aqui do meu, é, é, opa, terminou, tá aqui, prontinho para eu jogar, ah, mais nada menos do que o Unreal Tournament.